Mostra a tua força, Brasil E amarra o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você, Brasil Galerinha, tá linda essa música que o Itaú fez Pra gente torcer juntinho pelo Brasil, pela seleção Tá maravilhoso Ó, o videoclipe dessa música também tá babado Tá incrível, você tem que assistir Mas o mais legal de tudo, faça também seu vídeo Como eu fiz aqui cantando E posta lá com a hashtag Isso muda o jogo Vamos todos juntos torcer pela seleção Beijo!